Mas sim, o teu orgulho tá abertando por dentro A saudade chorando com o sentimento E você negando, querendo abraçar você Mais uma hora você vai ser bem Não adianta mais o teu jogo Porque pra não roubar, você perde o seu corpo Não adianta mais o teu jogo Só mais um brilho pra você que eu marido Não adianta mais o teu jogo Porque pra não roubar, você perde o seu corpo Não adianta mais o teu jogo Só mais um brilho pra você que eu marido Sucesso de Israel Tô precisando de uma vez pra dar uma sacudida na minha vida Tô querendo uma pessoa pra dar sentido nas músicas sofridas Não adianta mais o teu jogo Não adianta mais o teu jogo Não adianta mais o teu jogo A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA